E aí, diabético pode fazer tatuagem? Nesse vídeo eu vou trazer essa resposta e também informações importantes se você, assim como eu, convive com diabetes, independente do tipo, tá? Então fica comigo até o final, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha, vem comigo, eu sou o Tom Bueno, um diabético. E aí, você tem vontade de fazer alguma tatuagem? Tem medo, tem receio, acha que se fizer uma tatuagem isso pode impactar no tratamento do seu diabetes ou ter mesmo uma complicação? Nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa saber se você convive com diabetes. Mas antes eu quero te convidar para acessar o portal Um Diabético, um portal feito para você, com informações, notícias, conteúdos que vão ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Então vamos lá falar sobre tatuagem, né? Algumas pessoas me perguntam se eu tenho tatuagem, daqui a pouquinho eu conto para vocês. Quem já sabe, por favor, guarde aí essa resposta. Mas vamos lá, eu conversei com o Felipe Ribeiro, dermatologista, e também com a Denise Franco, endocrinologista. E o que a gente precisa entender? Se você tem diabetes ou se você não tem diabetes e quer entender sobre o que acontece quando você vai fazer uma tatuagem, quando a gente vai fazer uma tatuagem, o que acontece na nossa pele? Bom, o tatuador pega lá a maquininha, vai riscando a nossa pele. Isso é como se fosse um machucadinho, tá? Vai lá machucando a nossa pele. Isso serve de porta de entrada, né? Para várias coisas, inclusive bactérias. Portanto, é importante ficar atento e tomar todos os cuidados, fazer uma tatuagem em um estúdio que esteriliza, um estúdio que toma cuidado para que a sua saúde não corra risco. Mas a tatuagem em si é uma cicatriz, né, que fica na nossa pele, com tinta. E quando a gente fala em cicatriz para as pessoas com diabetes, a gente tem que lembrar que pessoas com diabetes descompensado, ou seja, com a glicose alta, que não tem um bom controle, tem uma cicatrização ruim. E isso pode expor a pessoa a vários riscos, a ter uma infecção, por exemplo. Portanto, a resposta é o seguinte, uma pessoa com diabetes, ela pode fazer uma tatuagem, desde que o controle da glicemia esteja bom, né? Não é legal fazer enquanto o controle estiver ruim, porque aí o risco de ter alguma infecção, por exemplo, e isso se complicar mais, é maior. Então, é esse o cuidado que todos os especialistas pedem. Controle do diabetes. Está bem controlado, dá para fazer a tatuagem e acompanhar. Qualquer dificuldade aí em relação à cicatrização, procure um especialista. Mas, ó, eu tenho uma aqui, ó, que eu fiz, da série Sim Diabético, não tive problema nenhum, a cicatrização foi super tranquila, eu já estou pensando em fazer uma outra. Será que eu faço? Querem me dar uma sugestão? Coloquem aqui nos comentários e vamos juntos levar a informação a quem precisa. Compartilha lá no grupo de WhatsApp, de Facebook, da sua família, de seus amigos. Combinado? Boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau.